Olá, Sirias de Luz! Muito bem-vindos a este canal abençoado de orações e magias. Mais uma vez, nós estamos aqui juntos para entrarmos em conexão com a espiritualidade. Mais uma vez, eu trago uma oração muito poderosa para você. Uma oração para fazer o ser amado desesperar por você, chorar muito, muito de arrependimento. Nunca se humilhe para homem nenhum. Faça o contrário. Faça oração com fé e você terá os resultados que precisa. Peço que você escreva nos comentários oração ativada para potencializar cada palavra que nós vamos repetir juntos agora. Faça por sete dias seguidos. Sete é um número poderoso na espiritualidade. Por isso, você deve repetir sete dias seguidos. Vamos orar? Divindade, rezo hoje com muita fé em todos os seus verdadeiros poderes, para que interceda a meu favor e a favor da minha vida amorosa, sentimental e íntima. Rezo para que faças fulano, diga o nome da pessoa, chorar por mim ainda hoje, com toda a sua força, com toda a tua vontade. Não quero vingança, quero justiça, divindade. Quero que chore, chore e chore. Quero que ele chore muito, por perceber que está me perdendo e por ver que me fez sofrer todo este tempo em que andei atrás dele. Que o arrependimento bata em seu coração e o deixe desesperado. Quero que chore e que sofra todos os segundos. Que sinta saudades, que sinta amargura e que sinta que está tudo perdido entre nós. Ao bater a culpa e arrependimento, ele finalmente perceba que sou eu, o grande amor da sua vida. Que precisamos estar juntos para sermos verdadeiramente felizes. Rezo esta oração para que ele chore, para que ele se desespere e que sinta minha falta ainda hoje. Faço esta oração sem dó, divindade, porque quero justiça. Está feito, está feito, está feito.